A partir de que momento que já começa ali o padre a perceber ou levantar alguma possibilidade de juntar uma turminha para ir morar em algum lugar? Ele falava sobre isso ou foi muito, tipo assim, olha, eu acho que, ou ele já comentava, será que um dia, como que era? Muito incrível. Nós tínhamos os nossos encontros, porque nós tivemos uma fase de areias, uma casa. Em Areias, São Paulo, era emprestada. Mas depois, nós, em 77, nós construímos a Casa Canção Nova, a obra de Maria. Desculpa, não a obra de Maria, a obra de Maria também. Mas a Casa Interluz, né? Casa de Maria. E quando nós íamos para os encontros, e mesmo quando a gente saía em missão aqui no Vale do Paraíba, com os jovens, né? Sempre vários carros, cúmbios, essas coisas, para ir fazer os encontros fora. O padre Jonas dizia assim, um dia nós vamos viver em comunidade. Olha só. Mas era coisa assim, brincadeira. Nós tínhamos o padre Paulo, né? Que até faleceu em Brasília. Foi um dos primeiros jovens do padre Jonas, que era de Queluz, um grupo de jovens do Eto. Olha que coisa. É, lá em Queluz. Que ele dizia assim, olha, gente, nem podia imaginar que um dia nós fôssemos ter uma rádio. Mas o padre Paulinho, ele tinha uma boca grande e falava bonito. Aí o padre Jonas falava assim, um dia você vai falar na nossa rádio. Numa rádio. Ele sonhava mesmo. Ele sonhava, ele falava para nós das coisas que a gente brincava. Eram brincadeiras. Mas com certeza saía do coração dele. Então, desde que eu comecei a viver ali, essa alegria da juventude com o padre Jonas, em Cristo, ele sempre nos arremessava para a frente. Ele caminhava como se visse o invisível. Mas eu creio que muitas coisas ele também não imaginava, mas o espírito punha na boca dele, no coração. É verdade. Quantos que foram os primeiros a morar como comunidade? Então, nós, ele lançou apelo em 77, na festa de Cristo Rei, para aqueles jovens do catecomenato. E, no dia 2 de fevereiro de 78, começamos 12 pessoas. Olha só. Agora, eu imagino a graça desse tempo dessas 12 pessoas. Sem estrutura. Eu comento muito quando eu converso, conversei com o Nelsinho também, agora com você, e conversava com a Paula também. Porque eu já ouvi muitos comentários, ah, o padre Jonas Abib é um sobrenome estrangeiro, descendente e tal. E, com certeza, para começar aquilo, ele tinha ajuda do exterior, ele tinha muita gente que ajudava, ele não ia começar do nada. Padre Salesiano, vem ajuda da Itália, vem ajuda da Europa, tem muitos contatos e tal, não sei o quê. E, quando a gente escuta aqueles que estavam entre os primeiros, me parece que não era bem assim a situação, não é? Completamente diferente. Nós nunca tivemos ajuda do exterior e nós nunca tivemos grandes ajudas do Brasil. Aliás, nem agora. Aliás, nem agora. Porque nós começamos ali em Norena, na Rua Dom Bosco, em 95. Nosso primeiro compromisso da Comunidade Canção Nova, 2 de fevereiro, foi numa fazenda emprestada pelo José Ferreira e sua família. A irmã do José Ferreira, que é um homem do campo, grande amigo do padre Jonas, uma família de fazendeiros. Nós fizemos na fazenda porque nós não tínhamos estrutura. E aí, o Dom João disse, porque nós queríamos ir para Bananal por um projeto que a gente tinha de evangelizar a Serra da Bocaina. Quando nós apresentamos para o nosso bispo, Dom João Hipólito, que o projeto gostou muito. E aí, ele disse assim, olha, como é uma experiência que eu vou aceitar, porque era inaceitável na época. Não existia. Moças, rapazes. Não existia, não é? Um padre morando juntos, num lugar, sei lá, o que vai acontecer. Um padre até muito benquisto nos salesianos, professor, vamos chamar assim, entre aspas, de classe A. Sim, sim. De repente, deixa tudo e vai morar com os jovens, os jovens, para viver em sombra de água fresca, os jovens, não ele, né? Sim, sim. Aí, nós fomos para a Rua Dom Bosco. Aí, o bispo disse, olha, eu quero vocês bem pertinho de mim. Então, tem que ser aqui em Norena. Aí, nós fomos para a Rua Dom Bosco, 95, e ali, nós não tínhamos nem café, nós não tínhamos comida, nós não tínhamos nada. Nós fomos sem nada, nessa esperança de que o Senhor ia prover. Porque, como nós éramos também formados no Senhorio de Jesus, Senhoria de Jesus mesmo, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Na Sagrada Escritura, no estudo da Palavra. Então, nós tínhamos a certeza que o Senhor não nos ia deixar, Ele não ia abandonar aquele grupinho. Porque nós estávamos iniciando, nem sabendo o que Deus ia querer de nós. Sabíamos que era para evangelizar. Tínhamos uma capela, rezávamos pelas pessoas, saíamos para os retiros. E quando nós íamos para a missa que o Padre Jonas celebrava logo cedo, geralmente das oito às dez, e ali tinham profecias, orações, uns pelos outros, e a Palavra de Deus, a homilia, partilha, é a coisa mais maravilhosa. E também dolorosa, porque também tínhamos que nos reconciliar muitas vezes. Quando nós... Aí descíamos, porque a capela, ele celebrava em cima, nós descíamos e íamos para as arrumações da casa. faxina, tudo mais. E tinha escala, as escalas, sempre tem comunidade. Quando nós... Por exemplo, eu estava na escala do almoço, às vezes era... Um dia, chegou uma senhora, a gente sempre conta isso, o Padre Jonas conta isso no Canção Nova, Uma Obra de Deus, o livro, onde ele diz assim, nós descemos e a gente não tinha, não tinha chego nada. Ela trouxe um saco, a Miriam daqui de Cachoeira Paulista, ela trabalhava na prefeitura, um saco de soja. E foi ali que nós começamos a comer soja. Aí fomos aprendendo, tinha um livrinho sobre coisas de soja, nós comíamos soja de manhã, de noite, de manhã nós tínhamos cevada, que a gente ganhava. Soja de manhã, no almoço, soja na tarde, fazíamos bolinho de soja. E assim, variava, não é? Variava muito, não é? É, variava, graças a Deus. E hoje eu gosto muito de soja. Olha só que coisa. E assim, aprendemos a fazer leite de soja. E o bonito é que o Padre Jonas, ele sempre nos ensinou a alegrar-nos com tudo. Tanto que a Câncer Nova não tem vestes, sinal. Ele dizia, o nosso sinal é o nosso sorriso. Olha que lindo. E ele sorria. E assim foi. A Câncer Nova nunca teve grandes. Depois, um outro acontecimento maravilhoso. Nós não tínhamos, assim, condições. Acho que foi até numa Páscoa. Quando nós chegamos da missa, quando chegamos da missa, era na mesma casa. Para cozinhar, tinha uma panela de frango caipira com arroz. Olha só. Que uma senhora levou enorme a panela. Mas que alegria. As coisas eram assim. Chegava, alguém trazia um arroz, alguém trazia... E assim sempre foi a nossa vida. E assim sempre foi a nossa vida.